A mim deu-me um clique, é assim, eu comecei a trabalhar efetivamente em 98, a trabalhar mesmo. E fui parar a uma loja, uma lojinha de informática, as típicas lojas de altura, para a malta ter um computador em casa. E nós aí tínhamos também, ou seja, eu além de já ter acesso em casa, aí tinha um acesso profissional e a partir daí comecei também a entrar na parte web, webdesign, HTML, CSS, estamos a falar de CSS 1. Para mim foi loucura quando tu podias com o CSS trocar a cor da scrollbar, espetacular, meter coisas a pescar. Epá, eu nos inícios de 2000, eu não sei se tu tens noção da Twisted Studio, que é um side project que eu tenho desde 2001, o domínio twisterstudio.com existe desde 2001. e, epá, Twisted Studio foi o meu portfólio pessoal onde eu fazia coisas, comecei a fazer uns websites por brincadeira e, de facto, alguns desses designs começaram a ter muito impacto global. Eu cheguei a ser convidado, acho que em 2004, para a International Designers Network, um evento global de webdesign. E, epá, ganhei prémios e tal, só que, pá, estava aqui sediada em Portugal, não é? Depois, para aí em 2003, 2004, começo a trabalhar com Google Ads. Desde sempre também, lá está, como eu faço a parte de redes e servidores e daí é que transito para a parte de marketing e design, sempre tive muito interesse pela parte analítica e, depois também com a parte, o Google Urking, o Google Urking, ou seja, primeiro era Urking, depois é que passou a ser Google Urking, porque a Google comprou e hoje as pessoas conhecem isso como Google Analytics. Isso também é de inícios de 2000. Ah, isso foi um bocado, eu comecei a juntar uma coisa, a juntar outra e dou por mim, estou a fazer trabalhos freelancer, ao mesmo tempo que trabalho em engenharia de software, ou seja, o meu trabalho dia-a-dia era engenharia de software e redes estruturadas e depois, como eu tenho um bocadinho a veia artística, ao lado fazia umas coisinhas de publicidade, de design, webdesign e, pá, em 2008, tive o meu acidente em que desfiz o joelho, tive parado dois anos e fui obrigado a pensar muito e em 2009 nasce a Mãe da SEO.